MÚSICA Noel Sério tudo estava E cinza a noite passada A lua e as estrelas sumidas Salão estava escuro Sem canção nem nada As chamas baixas Consumidas O vento nas árvores era como o mar E sobre as garras da montanha Livre a Sazen Regelado assoprar Como espada que o acompanha O senhor das neves Foi erguer sua cabeça O seu manto longo e descorado Sobre a forte explosão Espalhou-se a beça Penso sobre serro e prado O mundo estava cego Os galhos iam torcidos Vi as escendas de ar ferino Então os véus de nuvens A parte partidos E aqui nasceu um menino A antiga cúpula de celestial mantilha Perfurada com luz distante Chega uma estrela que clara e branca brilha Sozinha a noite adiante No vale escuro, bem na hora do nascimento Uma voz súbita soou Cada sino desta terra e do firmamento Junto meia noite toou Maria cantarolou neste mundo de fronte Ouviu-se a canção de Siso Sobre a neva e sobre a neve do monte Para os muros do paraíso Badalos de cada sino eram agitados Nas torres do céu tocador Quando os dizeres da serva li escutados Dela que é a mãe do senhor Feliz é o mundo e a noite é atraente Estrelas sobre a sua fronte O salão repleto de riso e reluzente Com fogo queimando um monte Campânulas do paraíso já a soar Campânulas da cristandade E o glória e o glória nós vamos entoar Deus na terra é realidade Noel Green was the world and grey last night The moon and stars were fled The hall was dark without song or light The fires were falling dead The wind in the trees was light to the sea And over the mountain's teeth It whistled bitter cold and free As a squirt let from the sea The lord of Snows aprit his head His mantle long and pale Upon the bitter blast was spread And hung our hill and dale The world was blind The bowels were bent All ways and paths were wild Then the veil of cloud apart was rent And here was born a child The ancient dome of heaven's sheer Was sprinkled with distant light A star came shined white and clear Alone above the night In the day of dark In that hour of birth One voice and ascendant sang Then all the bells in heaven and earth Together at midnight rang Mary sang this word below They heard her song arise Or missing over mountain snow To the walls of paradise And the tongue of many bells was stirred In heaven's stars to ring When the voice of mortal man was heard That was mother heaven's king Glad is the world and fair is the night With stars about its head And the house is filled with laughter and light And the fires are burning red The bells of paradise now ring With bells of Christendom And Gloria, Gloria we will sing That God on earth is come That God on earth is come That God on earth